O que é o jejum dentro do modelo bíblico? E, aliás, quais os objetivos de jejum antes da gente falar em como se faz. O jejum está pautado na Bíblia, via de regra, em duas circunstâncias bastante peculiares. A primeira dessas circunstâncias é quando você tem alguma estrutura de missão, tarefa ou execução de alguma coisa que você vai ter que fazer em função do que Deus pediu e que vai te exigir um preparo e uma demanda de comunhão e de força para executar aquela missão que não é usual. Então, a primeira noção de jejum está ligada com isso, ou seja, ligada com essa questão de você se preparar para alguma coisa que vem pela frente, que é uma missão que você vai executar. Então, um exemplo típico, pega Jesus no início do seu ministério, antes de começar o ministério, a primeira coisa que ele faz é um jejum de 40 dias, comunhão com Deus durante 40 dias, e se preparando para o que enfrentar pela frente, os próximos três anos e meio de ministério. Então, o jejum tem, em primeira instância, esse desenho. Em segunda instância, é uma questão de natureza fisiológica mesmo. Se você precisa estudar algo, ou compreender algo, ou comungar com Deus, quanto menos interferência você tiver, tanto melhor. E todo o processo de gestório, todas as questões envolvidas com a alimentação, de alguma maneira atrapalham o processo mental. Seja pela difusão de sangue, pelo desfoque, em vez de você estar com o sangue concentrado e a respiração celular toda ela para o foco cérebro, você está distribuído isso em processo de gestão. A segunda questão é o próprio balanceamento dos alimentos. Além do processo de gestório em si, quando você fica sem comer, o organismo como que se limpa? Usando um termo bem comum, para não entrar no detalhe da fisiologia, mas você, de alguma maneira, purifica o organismo no sentido de ele estar limpo mesmo. E a partir daí, teu cérebro funciona de uma outra forma. Tua estrutura funciona de uma outra forma. Então, o jejum tem a ver com isso. O que não tem a ver com o jejum? O jejum não é moeda de troca, não é barganha, não é uma forma de convencer Deus de algo. Ou seja, o jejum tem a ver ou com comunhão, necessidade extrema de comunhão, ou com uma missão ou um processo que exige força e você precisa de Deus perto ou de Deus junto para que você suporte aquilo, não seja uma missão ou algum processo de angústia. E aí você faz o jejum como forma de aproximar-se de Deus em comunhão para receber dele toda a força necessária para enfrentar aquilo. Isso é o jejum. O que envolve o jejum? Bom, em primeira instância, o jejum envolve o não comer. Por quanto tempo? A Bíblia não tem protocolo para jejum. Ele pode ser um jejum de um dia inteiro, pode ser jejum de dois dias, pode ser jejum de meio dia, pode ser jejum de uma refeição. Não há protocolo definido para o que é o jejum e como ele deva ser feito. Envolve, normalmente, o não comer. Em alguns casos, você pode envolver, de alguma maneira, o não beber coisas que não sejam água. Não acelho fazer jejum sem água, até porque o desgaste é extremo. De qualquer maneira, o jejum envolve isso, basicamente isso. Não há protocolo, não há regra. Cada um tem que administrar, de acordo com a sua estrutura fisiológica, o que ele dá conta de fazer. O jejum não é um sacrifício. Portanto, se não é um sacrifício, ele tem que estar dentro daquilo que a sua estrutura física comporta. Tem pessoas que não podem ficar sem comer. Se ficar sem comer, entra em processo hipoglicêmico. Então, cada um tem que ajustar de acordo com o seu padrão. Então, você muda o padrão. Em vez de ficar sem comer, você muda o tipo de comida. Vai comer uma comida bem leve, frutas, alguma coisa que seja de digestão tranquila, enquanto você está fazendo o processo de jejum. Não necessariamente é ficar sem comer, absolutamente. O jejum não é sacrifício, não deve envolver sacrifício, nesse sentido de, ah, eu estou aqui me martirizando. Não, não tem sentido isso. Se o jejum está ligado à comunhão, não deve ser um sacrifício nesse sentido. E quando eu faço jejum por alguém? Não é por mim? Não tem sentido fazer jejum por outra pessoa. O jejum você faz por algo que você precisa na comunhão com Deus. Eu posso fazer jejum, por exemplo, e usando essa referência que você pontuou, eu posso fazer jejum porque eu preciso orar para Deus e desenvolver um processo de fé por um problema que está acontecendo. Então, eu não estou fazendo jejum por causa do problema. Eu estou orando por causa do problema e eu não quero que nada atrapalhe o momento de oração com Deus para eu entender o que Ele quer me dizer ou para eu poder me aproximar o máximo possível dEle. Então, eu faço jejum por isso. Por exemplo, ela me contou que ela está vivendo o problema do casamento dela. Eu não tenho interferência em se jejuar por ela. Não. Eu resolvi isso para viver dela. Não. Você pode jejuar para você orar. Não jejuar por causa dela. Ou seja, você quer orar porque você entende a angústia que ela está vivendo, você compactua dessa angústia e você quer se aproximar de Deus em oração num momento extremo de oração em que você não quer que nada te atrapalhe nesse contato seu com Deus. E aí você escolhe orar num percurso de jejum. Mas o jejum foi feito por causa da oração e não por causa da outra pessoa. O jejum foi feito porque o teu pedido e a tua angústia exigem uma comunhão com Deus tão próxima que nada atrapalhe. E aí você decide, eu quero me isolar para orar com Deus, para lutar com Deus por essa causa. Então eu faço jejum por causa da comunhão e não por causa da outra pessoa. Ou seja, o jejum não vai ajudar em nada a outra pessoa no sentido de, porque eu fiz jejum, Deus vai curar o outro sujeito, Deus vai ajudar o outro sujeito, Deus vai me mover, mover sim, ajuda o outro. Não. O jejum não provoca isso. O que provoca isso é a minha oração. Agora, eu quero orar e quero estar perto de Deus de uma forma extrema. Aí o jejum cabe. O jejum está sempre ligado a esse processo. Então eu não posso jejuar e não ter as minhas atividades sancionárias. Oi? Eu posso, ah, hoje eu não vou comer nada, vou jejuar, mas eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Não tem sentido. Não tem nexo isso. O jejum, ele está ligado à comunhão. Então eu vou jejuar e durante o dia de jejum eu vou me separar para a comunhão com Deus. Vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, vou orar. Isso sim. Isso tem sentido. Mas você jejuar e participar de um processo de convivência natural totalmente à parte daquilo que é o foco do jejum, que é a comunhão com Deus, perdeu o sentido. Naquele exato momento ele perdeu o sentido. Mas e se as atividades não forem as suas rotineiras e forem atividades? Onde envolve a Palavra de Deus? Então, quando você fala envolve a Palavra de Deus, eu estou estudando a Palavra de Deus, ou falando da Palavra de Deus, ou pregando a Palavra de Deus. Tudo certo? Eu estou focado. O que eu estou dizendo é assim, imagina você fazer o jejum, aí você fala, bom, agora vamos fazer uma reunião de família aqui, vamos bater papo e tal, porque eu estou num dia de jejum, mas a minha família está aqui e vamos ficar batendo papo enquanto eu estou em jejum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. O jejum não é para eu bater papo com os outros. O jejum é para eu bater papo com Deus, entre aspas. O jejum é para eu ter comunhão com Deus. Esse é o foco. Então, no caso, eu só posso dar jejum com a minha cena de comida. Por exemplo, eu não posso fazer um jejum a ficar sem internet. Eu vou fazer outro ponto. Sim, o jejum envolve um processo de comunhão. Quando eu falo sem comer, é porque eu estou ali na parte física do jejum. Se você quer olhar o jejum sob o ponto de vista externo, então, assim, eu faço jejum para quê? Comunhão com Deus. Então, se eu estou fazendo jejum para comunhão com Deus, do que eu me desligo? De todas as outras coisas que podem atrapalhar a minha comunhão com Deus. O jejum tem esse nexo. Qualquer coisa diferente disso é, na realidade, é tapar o sol com a peneira. Não tem sentido. Você vai olhar que, assim, todas as vezes que as pessoas fazem jejum no modelo bíblico, elas se afastam do ambiente onde estão e das atividades em que estão. Elas mudam a rotina inteira por conta daquilo e entram num processo de oração e comunhão. Jesus foi para o deserto. Jejum? Eu de cor não lembro, mas isso não é difícil de encontrar. Esther, no caso de Esther e Mardoqueu, quando o Esther foi para entrar na frente do rei para fazer aquele pedido que ela teria que fazer, sob o risco de ser morta, o que ela pediu? Reúna o povo, façam jejum e orem a Deus e intercedam junto a Deus por mim. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, o povo de Israel parou tudo o que estava fazendo para fazer o quê? Orar e jejuar. Porque... Independe de se eu estar junto ou não, desde que o foco seja o quê? A oração. Então, tem sentido fazer jejum em uma vigília? Tem, foi o que Israel fez naquelas circunstâncias com Esther. Tem sentido eu fazer jejum e pregar o evangelho? Tem, faz parte do desenho. Tem sentido eu fazer jejum e a gente ficar batendo papo? Não. Sair do protocolo. A verdade é que eu fiz isso, assim, como ela falou. Ficou o regime normal, não é? Só que eu percebi que mesmo seguindo o regime normal, a comunhão fica mais forte. Os espaços em que você tiver comunhão vão ficar mais fortes. Por quê? Porque teu corpo está livre de qualquer interferência. Só que é só naquele espaço da comunhão. Depois que você terminou esse espaço da comunhão, o que acontece no momento seguinte? Você vai para a rotina. Dependendo qual seja a sua rotina, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que aquilo que você não comeu vai fazer falta. Pelo desgaste, pelo esforço que você teve na tua rotina. Então, é aí que começam os problemas. Aí você começa a desviar o foco do modelo. Ou seja, não é necessário ter jejum. Ou seja, na verdade, a gente tem como... O tempo inteiro. Então, o jejum como mecanismo de saúde, ele é até interessante de vez em quando se fazer, mas aí eu estou fazendo não por uma questão só religiosa. Não, eu estou fazendo o jejum por uma questão de limpar o organismo. Hoje eu não vou comer, eu vou dar um tempo para o meu estômago, eu vou dar um tempo para a minha estrutura, vou beber bastante água e refazer as coisas. Pode fazer isso? Sim, sim. Sem problema. Você pode fazer dia inteiro, pode fazer meio dia. Pode se alimentar bem de manhã e fazer jejum nas próximas refeições, por exemplo. Isso vai muito bem para o organismo. Como um processo de reposição, limpeza do organismo. Mas não pensar nisso como um processo de jejum no sentido bíblico. No sentido bíblico de jejum é outro. Tem que ter uma coisa específica atrás. Pode dizer. Por causa de estéril mesmo. Ela criou que todo o povo jejuasse. Na verdade, qual era a intenção de todo o povo jejuar? A missão? Eles tinham uma pessoa que ia interceder pelo povo e era a única pessoa que podia salvar o povo da morte. Já estava decretado o dia e a hora de morrer. Mas a oração, na verdade, não o jejum... Por que ela pediu para fazer o jejum? Para que ninguém... Quando você pede jejum para o israelita, o israelita entende o que você está pedindo. Você está pedindo o quê? Para tudo, muda o foco, se dedica a Deus e espera a resposta. Esse é o conceito que está atrás. Então, quando ela fala oração e jejum, é isso que está atrás. Aí você tem o desenho da forma como o povo de Israel entende o fenômeno. Se você chega para a Isórea porque eu vou interceder pelo rei, ok, eles iam orar, continuar a rotina deles, fazer oração e tudo certo. Mas quando ela falou jejum e ora, o que eles têm que fazer? Para tudo. Muda o processo. É que ele, superficialmente, dá a impressão que foi uma barbeira mesmo. E a falha do jejum e a resposta também. E aí é que vem essa teoria, né? Você jejuar para o problema do outro, ora mais forte e você só ora. Aí você pega o texto bíblico que fala disso, assim, da postura do que significa misericórdia e sacrifício, o que Jesus vai falar? Misericórdia quer e não sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício só resolve para quem? Para mim, não para o outro. E o sacrifício não é uma troca que eu faço com Deus, é uma troca que Deus fez comigo. Ele ocupou o meu lugar. Quando eu inverto esse fenômeno, eu estou falando, eu vou fazer alguma coisa para mover Deus. Tem sentido? Não, eu não posso fazer nada para mover o coração de Deus, eu sou um pecador. A única coisa que eu posso fazer para mover o coração de Deus é me arrepender e comungar com Ele. E aguardar que Ele me responda. Porque eu não posso dar nada em troca. Eu não tenho nada para oferecer. Quando a gente faz sacrifício no contexto israelita, e eu vou lá e mato um cordeirinho, põe em cima do altar, eu estou entregando alguma coisa para Deus? Não, eu estou simplesmente lembrando a mim mesmo de que a única razão de eu estar vivo é que aquele cordeiro está morrendo. E aquele cordeiro é Deus, é Cristo. Então não sou eu que estou oferecendo sacrifício. É Ele que está se oferecendo em sacrifício por mim. Eu só estou lembrando a cena. Quando Israel inverteu essa lógica, Israel começou a acreditar que o poder estava no sacrificar. E aí Deus entra em cena e fala, não quero sacrifícios. Eu não quero sangue. Eu quero o arrependimento de vocês. Eu quero misericórdia. Eu quero paz com vocês. Agora vocês vêm cheios de pecados para cá e acham que podem trocar os seus pecados comigo. Não tem troca. Eu estou aqui para perdoar os pecados e não para trocar os pecados por alguma coisa. Há uma inversão de desenho na história israelita. E essa inversão contamina o processo da nossa leitura também. E a interpretação que se faz hoje dos modelos bíblicos de sacrifício do Novo Testamento são pautados dessa maneira. E na realidade não é esse o contexto. É outra história. Não tem protocolo. A comunhão com Deus não tem protocolo. O único lugar que você tem protocolo no processo de convívio com Deus é quando você faz um culto de adoração a Deus. Aí você tem protocolo. Tem uma ordem, tem um segmento, tem um formato, uma apresentação formal porque você está fazendo um culto de adoração a Deus. Mas saiu disso. Todo o processo de comunhão é Deus como meu amigo. Deus como meu pai. Esse é o contexto. A oração é isso. Quando eu oro a Deus, eu estou orando para alguém que me conhece. É como se eu estivesse falando com meu pai, como se eu estivesse falando com meu irmão. A oração é isso. Não tem protocolo. Não tem nove horas de cerimônia. Vamos começar. É exatamente o contexto de eu estar com um amigo em um processo de angústia necessitando a ajuda dele. Assim é o processo de Deus.